Porém é muito importante saber que existe uma forma certa e uma forma errada de você trabalhar com o Displacement. Olá Masterfans, bem-vindos ao MasterTuts, eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos MasterTuts. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o próximo nível de relevo dentro do Vray, que é o Displacement. Diferente do Normal Map, o Displacement realmente ressalta o nosso objeto em 3D. Porém é muito importante saber que existe uma forma certa e uma forma errada de você trabalhar com o Displacement. E se você já está gostando dessa série de vídeos do nosso curso gratuito do Vray 5 para o SketchUp, já deixa aqui o seu like e também se inscreve no canal para não perder nenhuma aula. Segue a gente também no Instagram e participa da nossa comunidade lá no Discord, para você postar os seus resultados e também tirar dúvidas com outros alunos aqui do curso gratuito. Vamos lá para a gente entender melhor qual é a forma errada primeiro e depois a gente entender por que a gente deve trabalhar da forma certa. Eu vou abrir o Photoshop e até um tempo atrás, e isso era muito comum, eu também já fiz isso, tá certo? Trabalhar com o Diffuse e depois converter essa textura para simular o Displacement era uma forma muito comum de se fazer isso. Também existe uma forma mais correta de a gente trabalhar para conseguir o efeito. Porém, a maneira mais comum era simplesmente fazer isso aqui. Clicar em imagem, selecionar ajustes, remover a saturação para deixar a nossa textura em escala de cinza e configurar o contraste da imagem utilizando os níveis. Níveis é uma opção muito destrutiva da imagem aqui dentro do Photoshop e é a opção que eu menos recomendo. Eu vou trabalhar reduzindo esse padrão para poder criar esse efeito, deixar a minha imagem mais contrastada assim. Para que o Displacement funcione, a gente já entendeu na aula passada que o Ray trabalha na nossa imagem como se ela fosse dados. Aonde eu tenho a cor branca como o valor que vai ser ressaltado e a cor preta como o valor que vai ser rebaixado, que vai ser o valor mais baixo. Isso significa que eu vou trabalhar com a imagem linear. Uma imagem com o valor de 1 e o valor de 0. Aonde 1 é o branco e 0 é o preto. Porém, se eu trabalhar com a imagem dessa maneira que você está vendo, os tijolos vão ficar para dentro e esse rejunte dele vai ficar para fora, vai ser ao contrário. Então, o que eu preciso fazer é inverter essa textura digitando CTRL I para poder dar esse contraste. E voltar lá em ajustes, níveis e transformar a minha imagem, deixando o contraste um pouquinho mais intenso para que a gente consiga dar essa informação para o Ray. Eu vou salvar esse arquivo em exportar, exportar como PNG e escolher como Displacement. Clicar em C. Vamos voltar lá no SketchUp e carregar esse arquivo. Nesse momento eu tenho o meu modelo apenas com a cor. Você vê ele mapeado ali no SketchUp, mas eu estou usando a técnica para deixar o meu arquivo mais leve, através do Binding. Eu vou selecionar a minha imagem, através do Diffuse. Primeiro, carregar a imagem Diffuse original. E agora a gente vai carregar a nossa textura Displacement. E no Vray 5 a gente tem duas opções para carregar o Displacement. Uma é a opção tradicional que existe em todas as versões do Vray. Que é você selecionar o atributo e adicionar Displacement. Eu vou aplicar essa opção para a gente trabalhar aqui e para que todo mundo consiga usar essa técnica. E no Vray 5 a gente tem a opção de carregar através da geometria. Fazer o Displacement utilizando geometria. Essa opção, segundo a Kels, que é o desenvolvedor do Vray, é uma opção mais nova e uma opção mais precisa para você poder trabalhar. E futuramente, como a própria informação aparece aqui, esse Displacement do material será descontinuado. Então fica ligado nisso aí. Eu vou selecionar o Displacement, habilitar, e em seguida carregar aquela imagem que a gente fez no Photoshop, que é essa daqui. Clicar em abrir. Você vai perceber que não vai acontecer nada na nossa imagem inicialmente. Para que o Displacement funcione, eu primeiro preciso escolher o modo linear. É uma parte muito importante, tá bom? Já que a gente está trabalhando com dados, eu vou voltar uma vez. Em seguida, a gente vai parar o nosso render, selecionar o objeto, e aplicar esse material do Displacement sobre o grupo dele. É muito importante que você tenha certeza que o objeto que você está selecionando é o grupo que você quer aplicar o material. Então apliquei, agora vamos renderizar novamente, e olha só o que é que vai acontecer. Você vai perceber que a nossa imagem vai ficar muito estranha, né? Ela vai criar um efeito como se tivesse uns espinhos sobre a imagem. Esse daqui é o método que era antigamente mais utilizado para poder criar esse Displacement. Algumas pessoas ainda usam esse método aqui, transformando a textura lá no Photoshop. Mas não é um método recomendado, principalmente por causar esse efeito. Você pode até voltar lá nas configurações, e através do Amount reduzir esse valor. Eu vou colocar o valor vírgula 1, por exemplo, para a gente ver como é que ela vai ficar. E olha só, até deu uma melhorada aqui visualmente, porém a gente ainda continua vendo muitas informações, muitos desses espinhos sobre a nossa imagem. E as informações acabam ficando perdidas. Isso acontece porque a nossa imagem, lá no Photoshop, é uma imagem que tem muitos, mas muitos dados, muitas informações sobre essa imagem original. E você vai perceber que cada pontinho branco que a gente tem aqui, olha, que são os pixels, vão criar aquele efeito pontiagudo lá na nossa imagem. E cada um desses pontos em preto também vão criar isso, só que para baixo. Então a gente tem muito esse efeito, né? Muitos pontos para cima, muitos pontos para baixo, que é o que o Ray está entendendo sobre essa imagem. Isso prejudica muito o nosso tempo de renda. E é exatamente por isso que há um tempo atrás, muita gente reclamava sobre utilizar o Displacement. Talvez algum amigo seu, algum colega de faculdade, ou até mesmo alguma pessoa que trabalha junto com você, já te recomenda, olha, não usa Displacement, não usa Displacement. Usa Bump, prefere usar Bump, porque o Bump funciona, o Normal Map funciona, mas o Displacement não funciona. Isso acontece, gente, não apenas no imagem que eu crio, mas também em alguns sites que você encontra na internet. É por isso que eu não recomendo todos os sites que geralmente existem para baixar textura. Eu recomendo apenas aqueles que eu realmente confio, que eu tenho certeza que ali eu tenho uma textura de qualidade e que dá para a gente usar. Mas professor, e como seria então um Displacement correto? Eu vou mostrar para vocês utilizando aqui como exemplo o Shader Design, que é a nossa biblioteca de materiais já configurado para o V-Ray, que daqui a pouco tem uma versão nova chegando aí, fiquem ligados. Aqui dentro da minha pasta eu tenho uma textura High Map, uma textura criada de forma correta para poder representar o Displacement. E dá só uma olhada na diferença dessa imagem. Vou abrir para a gente ver, está certo? uma imagem em alta qualidade e dá só uma olhada nesse resultado aqui. Perceba que a minha textura, ela não tem aqueles efeitos sobre essa superfície. É uma textura de tijolos. Você vai perceber que a imagem não é homogênea, a gente tem diferentes tonalidades aqui e uma imagem de alta resolução para que a gente consiga ter esse resultado. Mas aí você deve estar se perguntando, mas professor, mas o que criaria o relevo nessa superfície, aqueles detalhamentos do tijolo? Isso a gente faz utilizando a textura Normal Map. Com o Normal Map, eu vou dar esse detalhe fino à minha textura. Observe como é a diferença dessa textura aqui que tem informações na superfície. Também é um mapa de altura com dados para ele criar o efeito lá dentro do Vray. Porém, aqui eu não tenho essas informações, eu tenho somente as elevações. Dá para perceber bem isso também, olha, pela textura, pelo formato, como esse gradiente ressalta as formas do meu objeto. Então, dessa maneira, o que eu vou conseguir criar lá no meu material é a união dessa textura, que vai dar os detalhes finos, a textura Normal Map, e esse daqui para dar realmente o volume do meu material. Esse formato aqui é um formato que a gente já usou por um tempo, mas não é o formato ideal e acaba prejudicando os tempos de renda. Mas, professores, se eu quiser encontrar sites onde eu posso baixar, qual os sites que você recomenda? Vou mostrar aqui para vocês agora. Alguns sites que eu recomendo para você baixar materiais para trabalhar da forma certa, com o displacement correto, são o site Polygon, o site Tesshware.com, você também encontra muitos materiais aqui de qualidade, e também o Quixel Mixer. Esses três aqui são os sites que têm as melhores texturas, se você quer trabalhar com texturas profissionais. Eu não recomendo que você trabalhe com o Photoshop, que você vá lá no Photoshop e crie a sua textura, como eu mostrei. Porém, existem outras ferramentas mais profissionais que fazem com que você crie texturas de muito mais qualidade. Ok, então vamos voltar lá no SketchUp e vamos carregar o material da forma certa. Eu vou voltar uma vez nas configurações, eu vou deletar esse material que já está aplicado ao meu modelo, carregar a minha nova textura para mapear corretamente, o objeto também aqui no SketchUp. Selecionar a minha textura flat. Ok. Vamos reduzir o tamanho do nosso material. Na verdade, eu vou aumentar um pouquinho aqui para 0,25. Vamos voltar e da mesma maneira carregar a textura do Diffuse. Eu não vou configurar o material inteiro, vou simplesmente carregar o Diffuse e também carregar a minha textura do Displacement. Adicionar um novo Displacement. Habilitá-lo. Selecionar na pasta a minha textura correta, que vai ser essa textura High Map. Clicar em Abrir. Lembrando sempre de escolher Color Space como Linear, que é a forma correta de visualizar esses dados. Ok. Aplique o material sobre a superfície da mesma maneira e vamos renderizar para ver o primeiro resultado. Consequentemente, o meu material vai ficar com uma altura muito grande, porque a gente precisa configurar o Amount. Mas você já consegue perceber que ela tem um desnível. Ele vai ondulando aqui a minha textura, não fica tudo igual. Eu vou colocar o valor vírgula 1, que foi o mesmo valor que a gente usou antes. E tem algumas informações importantes aqui. Com a textura correta, a gente já vai ter o resultado certo da nossa imagem. Olha só. Muito legal. Ele fica perfeito aqui, olha. Sem nenhum efeito de pontas subindo aqui na nossa imagem. Fica tudo muito bem configurado. Esse material do Displacement também precisa de algumas configurações para que a gente possa aplicá-lo em qualquer objeto. Uma dessas opções é marcar Keep Continuity. Com essa opção marcada, você vai conseguir, nas dobras do seu objeto, também manter os tijolos ali ou qualquer outro tipo de material que dá esse relevo, fazendo o efeito. E aqui também a gente consegue perceber exatamente a diferença do Normal Map, que não dá um efeito de volumes no nosso objeto, como a gente tem aqui. E o Displacement que dá esse relevo em 3D. Com a textura correta, a gente também consegue ver detalhes que são impossíveis de você ver quando você configura a textura através do próprio Diffuse. Você pega o Diffuse e converte ele, como a gente fez. Aqui a gente tem muitos detalhes da textura que deixa o material muito mais realista. Para finalizar, eu vou até o End Length e vou reduzir esse valor, que se você utilizasse outras opções de Displacement, seria realmente um risco para você demorar mais o render. Então, com esse valor End Length, eu deixo a minha textura mais precisa e vai fazer com que a gente tenha mais detalhamento. Ele vai pegar mais amostras daquela área e deixar a nossa imagem com muito mais qualidade. Claro que essa opção só vai ser visível se você tiver uma vista muito perto, como eu estou fazendo aqui. Se você tiver uma imagem mais distante, você vai ver os volumes dos tijolos, mas não vai ver isso tão intenso, não vai ser tão visível, tá ok? Então, por isso que a gente deve sempre saber exatamente o que a gente quer mostrar no projeto. E o mais importante aqui é entender que se o material for configurado da forma certa, você não vai ter tempos elevados de render. Seu render vai fluir tranquilamente, você vai ter um tempinho a mais ali para ele gerar o Displacement, mas não vai ser nada muito grande, tá certo? Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu! Tchau, tchau!